Você procura opções para meninas ou para os meninos. Na Ascona você encontra kit misto, que vem as duas opções no mesmo pacote. E quanto maior o kit, maior a economia. Nesse kit serão 30 conjuntos, sendo 5 peças por cada tamanho e cada gênero, como você confere aqui na grade. E aí, gente, vamos ter 3 marcas de excelente qualidade. Esse primeiro conjunto de menina é de Elia. Tem a legging flanelada e o blusão também todo flanelado e com vários detalhes lindos. Temos também a opção de Malve Kids. Olha só essa calça linda. A blusa também com detalhes em glitter. E tem também a Lenice com conjunto com jaqueta de moletom zíper e capuz e calça de moletom com punho. Para os meninos, a gente tem opções também das 3 marcas. Já vou começar aqui com esse modelo lindíssimo. Também todo flanelado. O kit é com peças 100% moletom flanelado, tá? A gente não vai ter peças de meia estação. Então, já consegue repor aí uma boa parte do seu estoque de inverno. E nesse kit, você vai levar cada um desses conjuntos por R$ 47,50. São 30 conjuntos ao todo no kit. E você pode garanti-los com a referência da tela no site, na loja ou no WhatsApp.